Você sabe o que é críquete? Continue assistindo o TBT do Leão e descubra o que isso tem a ver com a história do Vitória. O Vitória nasceu em 13 de maio de 1899 com um time de críquete. Isso mesmo que você ouviu. O críquete é um esporte que usa tacos e bolas similar ao beisebol e nasceu na Inglaterra medieval. O primeiro clube de críquete de Salvador nasceu em uma reunião, no Casarão, onde hoje está localizado o edifício Casablanca, no tradicional bairro do Corredor da Vitória. Daí vem o nome Vitória, que naquela época se chamava Victoria devido à forte influência inglesa. Só em outubro de 1901, José Ferreira Júnior, o Zusa Ferreira, retorna da Inglaterra trazendo a primeira bola de futebol para a Bahia. Ele reuniu alguns amigos que jogavam críquete e promove o primeiro bava da história de Salvador no campo da pólvora. Foi assim que nasceu a nossa paixão. E aí, curtiu? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as novidades da TV Vitória em primeira mão. Inscreva-se no canal e ative as notificações.